Na continuação, quem reparou? Seja o seu desejo, a sua palavra, sim, sim, não, não. Então, Jesus nos exortava a, nessa passagem, a que, gente? Ser quente, não morno, não ficar em cima do muro em certos aspectos da vida. Então, ao positivismo, à decisão, decidirmos agir de acordo com a lei, seja o seu dizer, sim, sim, não, não. Então, na sequência do sermão da montanha, Jesus nos traz mais essa afirmativa. A qualquer um, a qualquer que te feria numa face, volta-lhe também a outra. Ele nos dizia que, se alguém der uma bolacha do lado esquerdo, que a gente ofereça também ao outro lado direito, vai receber outra bolacha? Era isso que Ele queria dizer? Não, não. Ele queria nos mostrar, que queria que mostrássemos a outra face da história. Então, Jesus veio para esclarecer as coisas ditas por Moisés, unicamente a Deus cabe punir o faltoso. Para tanto, estabeleceu Jesus a lei imutável da ação e reação, a qual se aplica não somente ao plano da matéria, mas também e principalmente aos fatos morais. Então, Jesus falava daquele Deus severo, que castigava Jesus, Moisés falava, não é? Jesus já fala agora de um pai amoroso, que não nos pune. Isso a partir do conhecimento de que temos a nossa consciência como um mecanismo automático de autorreparação instalado por Deus na fábrica, no nosso espírito. Então, Deus, nosso pai de infinito amor e misericórdia, nunca nos pune. Ele instalou em nós, Ele nos dotou de uma consciência que faz esse papel. Então, Deus é só amor e bondade. Não existe essa história de Ah, Deus está me castigando por causa disso, daquilo. Não. Sim. Assim era dito naquela época, não é? Então, Moisés falava daquele Deus severo que punia. Então, Deus também, veja bem, voltando à pergunta número um do livro dos Espíritos, o que é Deus? Então, Deus, quando se trata, é o conceito de Deus. Então, a nossa consciência é a expressão de Deus dentro de nós. Então, se a nossa consciência está nos enquadrando na lei de causa e efeito, é Deus que está nos enquadrando na lei de causa e efeito. Amai os vossos inimigos, dizia Jesus, para que amássemos o nosso inimigo. Jesus falou isso o tempo todo. E ainda, na hora que ele estava sendo preso, o que aconteceu? Gravamente e com toda a boa intenção, com o coração cheio de amor pelo Cristo, Pedro puxa da arma e ainda fere um dos soldados que iam levar do Jesus. E Jesus, mais uma vez, fala, Pedro, o que é isso, cara? Gente, eu falei tantas vezes para amar o seu, amar o próximo, amar o inimigo. E você vai, arranca a orelha do nosso amigo aqui, do nosso irmão. Jesus pegou a orelha no chão, colocou de volta no soldado e, mais uma vez, ele deixou uma demonstração de amor. Uma demonstração prática de amor. O ódio e a agressão são males que mais afligem aqueles que os alimentam do que os seus inimigos. Obedecendo a lei de ação e reação, essas atitudes se refletem para atingir com violência o ponto de partida, ferindo profundamente seus responsáveis. Alguns consideram covardia perdoar. Falamos disso na semana passada. É mais fácil reagirmos do que agirmos. Reagirmos instintivamente, nos baixando ao nível dos quase irracionais, do que agirmos de dentro para fora, para educar essa pera perigosa que ainda está lá dentro de nós, que reage. Então, reagir é mais fácil. É mais fácil responder com violência a uma agressão do que perdoar aquele que nos agrediu. Outros apenas conseguem esquecer as ofensas, mas a preocupação do cristão deverá ser compreender, perdoar e amar, considerando o ofensor como uma criança espiritual, necessitados de exemplos de amor e fraternidade. Então, lá no começo, o ódio e a agressão são males que mais afligem aqueles que odeiam. porque o ódio é um veneno ativo, é um ingrediente ativo nessa poção venenosa que é desejar o mal a alguém. Então, ele vai corroer o vaso que o contém. É um veneno tão perigoso que não há vaso à prova de corrosão contra ele. Todo coração que odeia, ele começa a se corroer por dentro. É como um câncer que vai se alastrando. E quanto mais a pessoa odeia, quanto mais o tempo vai passando, mais dano interior ele vai causando aquele que odeia, aquele que o mantém guardado dentro. E isso nós vemos, não só a nível dos danos emocionais, no espírito, mas na própria matéria. O ódio tem seríssimas consequências agravando as chamadas doenças que vão aparecendo. Geralmente doenças não contagiosas para a matéria, mas que vão contagiando todo o interior, todo o coração, todo o emocional, do portador dessa terrível doença chamada ódio. Sede perfeito como o perfeito é o nosso Pai Celestial. Era muito Jesus pedir a nós sermos perfeitos. Mas ali está novamente a proporção, a noção da proporção. Nós temos que ser proporcionais à nossa capacidade de sermos perfeitos na Terra. Então Jesus deu-nos um modelo a ser procurado em nossa proposta de evolução. Que modelo é esse? Ele mesmo. Sua própria doutrina. A perfeição poderá ser resumida na prática da caridade cristã, já que ela encerra todas as outras virtudes. A caridade é a negação de todos os vícios e defeitos, principalmente o egoísmo, base de todos os males da humanidade. Então a prática da caridade é essa ação a que Jesus nos exorta a sermos perfeitos. Se praticarmos a caridade como uma base doutrinária nossa, uma filosofia de vida, um estilo de vida, nós chegaremos à perfeição possível de chegar no planeta. Ou seja, uma perfeição relativa. na sequência Jesus diz que ignore a tua mão esquerda o que faz à direita. Novamente, exortando a simplicidade, a legitimidade. Dar com ostentação não é caridade, muito ao contrário, é a falta da mesma, porque estamos humilhando o beneficiado. era costume a seu tempo Jesus, no tempo de Jesus os sacerdotes, os grandes, caridosos, fazer a caridade e tocar trombeta. Oh, estou fazendo caridade, anunciar a todo pulmão que estavam fazendo caridade, faziam nas praças públicas bem à vista para serem notados. ali já faltou o que? A modéstia, a verdadeira caridade, o amor como móvel daquela ação. Dar secretamente pelo prazer de ajudar, pelo amor ao semelhante, é duplamente caridade. Como nos diz Kardec, a caridade material e a caridade moral. a primeira que beneficia o corpo, a segunda que aquece o espírito. E diz Jesus, continua Jesus dizendo, quando orares, entra no teu quarto. Ainda hoje não faltam os fariseus que no tempo do mestre se caracterizavam pela hipocrisia. O que é a característica principal do hipócrita? Como ele age? O que caracteriza a hipocrisia? Exterior. Exterior. Não? Falsidade. Falsidade. É a pessoa se revestir de uma capa que não lhe é própria. Não é isso? Não é isso mesmo? Tentar mostrar no exterior aquilo que não tem nada no interior. Não? É tentar mostrar uma aparência falsa daquilo que ele gostaria dentro de si de ser, mas que não consegue. Então, o hipócrita, ele é o rei das aparências. Não? O fazem mais para se desfazerem de uma obrigação social do que para se ligarem ao Criador de forma espontânea e consciente. A eficácia da prece é notável. Que o digam aqueles que já passaram por instantes de grande sofrimento espiritual. se frequentemente não somos atendidos em nossos pedidos é porque esses não nos seriam de utilidade ao progresso espiritual. Quantas coisas a gente pede a Deus mas que ainda não estamos prontos para receber porque não saberíamos utilizar aquela dádiva caso a recebêssemos. Mas o que é pedir em nome de Jesus? É o dar auxílio em nome do nosso semelhante. E se não podemos auxiliar objetivamente nos diz Emmanuel três coisas poderemos transmitir a ele com certeza paciência coragem resignação. Então essa oração que Jesus esse quarto que Jesus nos convida a orar entrarmos para orar está dentro de nós não é um espaço físico mas Jesus falava com a essência da sua palavra sempre encoberta na maioria das vezes justamente para que essa análise amadurecesse ao longo do tempo. A oração dominical nos diz Kardec que o Pai nosso resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com o próximo é isso que Jesus quis dizer porque Jesus nos ensinou uma oração curtinha em vez daquela palavrosidade que muitos falam para tentar expressar uma intimidade com Deus Jesus nos ensina mais uma vez a simplicidade poucas frases para dizer um mundo de coisas com uma profundidade incrível então encerra uma profissão de fé um ato de adoração e submissão por pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade é o Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome e que maravilha Jesus agora na sua tradução da lei de Moisés para o amor chama Deus de Pai Pai é aquele refúgio infalível a quem a criança o Pai dá sempre aquela ideia de criança pequena quando a gente fala em Pai a gente sempre lembra da nossa infância onde o nosso Pai era o nosso herói a força aquele apoio aquele abrigo para onde a gente sempre corria então chamando de Pai com essas palavras o Mestre desfez a imagem do Deus de Moisés para chamá-lo de Pai o Mestre igual a todas as raças isso que é mais importante gente entender do que da essência do Pai que Jesus quer nos dar essa imagem de Deus igual a todas as raças todas as religiões e todas as filosofias o Pai não é meu nem tampouco seu é nosso ou seja todas as raças todas as religiões somos todos irmãos do mesmo criador e se ampliarmos esse entendimento mesmo seres em outros planos de existência não só no plano espiritual mas em outras categorias de mundos em outros planetas mesmo nós somos todos irmãos todos iguais todos filhos na mesma criação venha o teu reino o reino dos céus está dentro de nós porque o criador não nos abandona em hipótese nenhuma nós porém nem sempre o aceitamos dentro de nós aquela batalha do homem ainda primitivo que não tinha consciência de si mesmo de suas potencialidades ainda não se reconhecia como herdeiro do universo mais instinto que que sentimentos ainda não consciente da própria consciência em toda sua amplitude a nossa participação no banquete espiritual do Paulo Jesus muitas vezes se referia do reino dos céus depende de fazermos brilhar dentro de nós as virtudes que nos caracterizam como espíritos criados perfeitos originalmente seja feita a tua vontade assim na terra como no céu a própria expressão da lei do amor que nós estamos nos submetendo a vontade do pai estamos reconhecendo a nossa posição de criatura nunca jamais de forma alguma tentarmos nos considerar deuses a não ser naquela expressão que Jesus dizia vós sois deuses capazes de de tudo criar é outra análise para outra hora então Deus estabeleceu para manutenção da harmonia universal na lei a lei do amor é o trabalho que nos impulsiona para a perfeição que é Deus orientados pelo amor e fiscalizados pela justiça que não se dissociam amor e justiça são dois fatores que andam sempre de mãos dadas quando fugimos ao caminho do amor ou seja quando quebramos a lei retardamos nossa evolução fazer a vontade do pai é respeitar as leis as leis divinas o pão nosso de cada dia dá-nos hoje Jesus não falava apenas aos famintos do corpo aqueles que estavam carentes de alimento físico para a matéria então no decorrer do nosso caminho evolutivo o pão nosso vai gradativamente se transformando esse pão tem muitas muitas faces muitos níveis de entendimento caminha da inércia total para a luta pela sobrevivência daí para a satisfação dos instintos para alcançar a vivência das emoções com sua ascensão auxiliada pelo sofrimento conquistadas as facilidades materiais sem ter alcançado a paz o homem volta-se para as coisas do espírito e aí percebe que sua alma encontra-se em estado de inanição por falta quase total do alimento então o homem agora consciente de si ele sabe que ele é espírito e não matéria apenas ele está na matéria ele alimenta a matéria mas ele sabe que o espírito é o seu verdadeiro ser e precisa ser alimentado para sobreviver esse alimento é claro não é também de ordem física são os alimentos morais perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores assim como ou seja na medida exata a lei da justiça tem como base uma outra lei natural a lei de ação e reação a lei que equilibra o universo toda a ação provoca uma reação igual e contrária física básica física elementar a qual pode ser aplicada não só ao plano físico mas também ao plano espiritual quando o mestre diz assim como Jesus está se referindo a esta mesma lei que é traduzida pelo espiritismo pelo a cada um será dado segundo as suas obras não então nós sabemos que não há fatalidade de que não há injustiça no universo assim como perdoamos nossos devedores na leisada da proporção não podemos querer receber mais misericórdia do que nós damos porque estará desequilibrado o nosso prato da balança lembrando-nos daquela passagem da parábola que aquele senhor um súdito que lhe devia uma grande soma de dinheiro se lhe apresentou para prestar contas e não tinha como pagar ele mandou que vendesse sua família sua esposa seus filhos seus bens para que lhe pagasse a dívida ele pediu misericórdia que desse tempo que ele poderia pagar então o senhor lhe perdoou a dívida não só lhe deu uma moratória mas perdoou-lhe a dívida saindo dali o que aconteceu? ele encontrou um companheiro que lhe devia uma soma infinitamente menor o agarrou pela garganta e queria que ele pagasse de qualquer forma e o companheiro agiu da mesma forma que ele não tenho recurso agora lhe dar mais tempo e eu lhe pagarei o que aconteceu? negou misericórdia as testemunhas voltaram ao senhor e o senhor mandou buscá-lo e lhe disse mal certo? não não tive muita misericórdia com a soma enorme da sua dívida muito grande e você não fez o mesmo com o seu semelhante vai à prisão vai ser atirada a prisão e lá ficará até pagar o último setil e nós vamos ver a sequência desse raciocínio não nos deixeis cair em tentações mas livra-nos do mal as tentações estão ao nosso retorno durante toda a nossa vida então veja bem Jesus aqui não nos ensina a pedir o Pai para nos livrar da tentação para evitar as tentações da nossa vida mas não nos deixar cair porque nós estaremos expostos às tentações às provocações e como? é e como? durante toda a nossa vida nós estaremos expostos a essa situação mas Jesus nos é sorda a pedir força para resistir e essa força está dentro de nós cultivá-la né trabalhá-la e aí nós estaremos diante da tentação mas não vamos cair nela de várias maneiras que nós podemos aplicar isso em nossa vida prática então é preciso entender que Jesus não nos ensinou a pedir ao Criador porque nos afastasse de todas as tentações disse apenas que deveríamos procurar não cair quando as enfrentássemos se o Pai nos afastasse das provas e expiações não teríamos como redimir nossos erros e assim não poderíamos evoluir né é a mesma história daquele que se isola do mundo para evitar contato com as pessoas imundas as pessoas sujas da alma se você não se mistura com a raça humana se você não convive com seu próximo você nunca vai ser testado em suas as suas deficiências né você não vai saber quais são seus pontos fracos porque não vai ter ninguém para tocar neles então como você vai poder corrigir o dia que você for exposto a uma situação de prova você vai falhar porque você não teve o exercício prático antes né então cada encarnação é uma grande oportunidade de exercício prático é uma nova aula né uma nova etapa de aulas um novo ano letivo na escola da vida que vai né nos elevar nos levar à prática daquilo que nós precisamos fortalecer no nosso ser para passarmos pelas provas depois acervações constituem variadas lições para o nosso espírito primitivo indispensável a seu aprendizado moral e intelectual quando jejuares unge a cabeça o principal jejum para o cristão deve ser o jejum espiritual vale-nos alguma coisa em termos de crescimento moral nós deixarmos o nosso corpo a nossa matéria passar fome passar necessidades para que? né então o jejum espiritual é o jejum de pensamentos e atitudes e jejum também a gente não deve levar sempre a ideia de que é a escassez o corte do alimento mas a aplicação da dose necessária isso quando se trata de pensamentos e atitudes então é essa seleção dos pensamentos e atitudes que é o jejum espiritual jejum moral ele deve representar um ato de disciplina e não um ato de auto-punição porque deixar faltar alimento ou a matéria é um ato de punição tanto equivale a aquelas chicotadas que alguns dão nas próprias costas para sentir dor achando que assim vão crescer espiritualmente ou de auto-promoção o jejum como disciplina espiritual pode ser comparado ao processo de reforma interior através do combate de nossos vícios e defeitos tem como ser marcelado a juntar tesouros no céu quando Jesus falava não quis o mestre com esse ensinamento condenar a riqueza mas apenas alertar contra o apego excessivo aos bens materiais porque ele sempre dizia meu reino não é deste mundo então existe um mundo que ele queria que nós despertássemos para essa verdade onde os bens materiais não vão entrar não tem como entrar não tem como representarem o valor real nesse mundo porque não é o mundo material é o mundo da matéria portanto ele nos exorta ao desapego excessivo o apego excessivo aos bens materiais a riqueza é um meio de aglutinar esforços do homem em torno de uma ideia comum para o bem de todos os homens não sabem ainda se unir fraternalmente necessitam obter lucros pessoais dessas sociedades para que elas possam prosperar para benefício do coletivo dizendo que o nosso coração estaria com esse tesouro disse o mestre que nossas riquezas espirituais se encontram vinculadas aos nossos sentimentos não vamos carregar para lá para o outro lado da vida quando a nossa carcaça ficar aqui os nossos títulos e as nossas posses portanto ajuntai tesouros no céu como a gente ajuda tesouros nos céus praticando as leis que valem em todo o universo desse lado e do outro lado da vida não nos limitando as coisas que ficam desse lado limitadas a esse lado não e a lei maior ainda é a lei do amor praticando a lei do amor em toda sua extensão nós estamos realmente ajuntando tesouros no céu no céu no espírito alto os olhos são a lâmpada do corpo dizia jesus ainda olhar e ver são dois verbos de significados distintos olhar significa o ato físico de dirigir os olhos para determinado local o segundo ver representa a compreensão do fato visto visado todos olham de forma mais ou menos semelhante porque o processo físico é idêntico mas cada espírito a sua maneira entende os fatos segundo a sua capacidade intelectual e o sente os interpreta aqui no coração de acordo com a sua condição moral por isso que existem as divergências de opinião porque as pessoas estão em diferentes estágios de entendimento diferentes capacidades intelectuais todos olhando para o mesmo objeto ainda assim veem de maneira diferente compreendem de maneira diferente o que estão vendo por isso ainda mais uma vez também fica estampada fica bem claro o porquê Jesus falava com a essência de seu ensinamento sempre coberto por uma parábola com uma alegoria para que a essência permanecesse mas à medida que nós vamos olhando e vendo com um crescente entendimento nós vamos entendendo mais profundamente a essência que ele queria manter então o espírito tendo sintonizado suas vibrações com os planos inferiores vai desarquivando experiências negativas do passado identificando os fatos atuais com aquelas e fazendo prognósticos erróneos e julgamentos pessimistas identidades ignorantes ou maléficas projetam suas criações mentais sobre o obsidiado que muitas vezes nem sabe o que está sendo obsidiado envolve-no em uma atmosfera de trevas que o impossibilita de ver claramente todos os aspectos do fato é necessário aprender a ver o bem em todas as coisas sintonizar-nos sempre com o bem a ver o aspecto divino das experiências por mais dolorosas que elas sejam porque muitos fatos que nos desagradam não são essencialmente maus são circunstanciais estamos vivendo certas circunstâncias desagradáveis e se não olharmos com olhos mais amadurecidos com olhos de ver como Jesus dizia nós só vamos ver a superfície e vamos entender mal e vamos nos revoltar e vamos esquecer quando nós oramos lá seja feita a tua vontade não podem servir a Deus e a mamão como dizia como dizem a maioria dos dos escritos então aqui já vai mais claramente as riquezas servir ao espírito e ao corpo ao mesmo tempo nós não podemos servir a Deus e a mamão isso significa que está havendo desproporção na nossa balança mais uma vez quando tentamos servir aos dois deuses porque apenas um vai nos deixar a balança no ponto de equilíbrio que é aquele que promove a justiça verdadeira é Deus não é mamão porque nós somos espíritos eternos então os nossos valores estão ligados a vida eterna mamão trata-se da vida da matéria as riquezas do mundo material que atrasam o nosso crescimento espiritual pertencem a esse mundo o apego às riquezas não as riquezas em si porque nós sabemos que as riquezas as fortunas são ferramentas de progresso falamos sempre quando falamos do mau aspecto da riqueza falamos o apego à riqueza a prioridade que estabelecemos colocando a riqueza adiante acima à frente da nossa riqueza espiritual então a gente deve se lembrar do egoísmo como a raiz de todos os mares que é de onde nascem todos os outros mares então o homem que se deixa envolver pela sede de poder material pelas suas riquezas se esquece o seu destino de espírito eterno aprendiz das leis divinas e não aprende assim os caminhos evolutivos que levam a Deus Jesus não abandona os ricos porque a prova que enfrentam é mais dura ainda que a prova da pobreza aí muita gente fala assim ah eu queria estar passando por essa prova agora você tem rico é muito melhor do que ser pobre né pois é acontece que muitos dos que estão hoje pobres aproveitando o momento da prova aproveitando a condição atual para crescer como espírito o que vai acontecer com a gente daqui a um tempo fatalmente ninguém vai passar por outra experiência diferente todos vão pelo mesmo caminho o desencarno a mudança de estado novamente vamos voltar ao mundo espiritual a nossa casa de origem quem vai voltar em melhor condição aquele que está agora na pobreza sofrendo passando aqueles na feia do terreno esse que a gente conhece né ou aquele que está gozando todos os os requintes que a riqueza pode oferecer deixando completamente de lado o seu crescimento espiritual no presente quem vai chegar vamos dizer daqui a dez anos não essa noite vamos supor que desencarnemos essa noite na pobreza resignada ou na opulência descontrolada quem vai chegar melhor do outro lado então a riqueza é realmente uma prova dura difícil porque se você tem excessivamente material e não sabe utilizar não sabe identificar a potencialidade que aquela própria riqueza tem para te oferecer como crescimento espiritual você perde oportunidade se você sabe empregar sua riqueza em seu benefício e em benefício dos outros por que condenar a riqueza em si a gente condena sempre o desequilíbrio ups porque todos nós vamos passar por todas as experiências muitos de nós pode mesmo abrir mão de certas experiências de acordo com o nosso crescimento é claro mas todos nós vamos passar por todas as provas vamos encarnar homem vamos encarnar mulher vamos encarnar azul, amarelo, preto, branco de todas as cores de todas as raças de todas as condições sociais principalmente vamos experimentar riqueza vamos experimentar pobreza então vamos priorizar o que vai nos levar ao progresso por outro lado é um grande veículo de redenção porque permite ao administrador dos requízos sim mas já comentamos bastante só concluindo aqui então o veículo de redenção porque permite ao administrador previdente das riquezas desenvolver a prática da caridade do amor ao próximo da solidariedade e da fraternidade quem mais tem mais pode servir feliz daquele que sabe utilizar bem os recursos observar as aves do céu na continuação que Jesus dizia que não elas não plantam não colhem não entanto o Senhor as alimenta Jesus não faz uma dissertação em defesa da preguiça da negligência e do fatalismo o espírito inerte impera o mecanismo evolutivo é como uma engrenagem ferrujada que atrapalha as outras também e nem por isso as outras param nem por isso as outras engrenagens param culpando aquela que está enferrujada elas continuam vão amassando aquela ferrugem e vão caminhando o trabalho honesto proporciona inúmeros benefícios aos nossos semelhantes além de nos permitir usufruir das coisas materiais que necessitamos mas não devemos nos apegarmos ao trabalho como sendo nossas únicas preocupações e mais uma vez Jesus nos exorta é um alerta para que não demos tanta mais ênfase à matéria do que é o Espírito novamente desequilibrando a prioridade na balança e a prioridade ainda é a vida terra isso então está bem entendido porque são parábolas que nós conhecemos de trás para frente de frente para trás não julgueis para que não sejais julgados gente que é mais que é uma verta mais séria do que isso se não fosse isso aquela mulher teria sido apedrejada na presença de Jesus se Jesus não intervisse a tempo atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado ou seja aquele que estiver em condição moral para atirar a primeira pedra e aí nós devemos lembrar que aqueles que estão em condição moral aqueles que têm autoridade moral para atirar a primeira pedra já não atira a pedra há muito tempo e já deixou esse tempo para trás há muito tempo então Jesus mais uma vez afirma a lei da ação e reação todo o ato construtivo e bom traz alegria e satisfação àquele que o praticou enquanto que atos destrutivos e maus desencadeiam reações do mesmo teor tira primeiro a trave do teu olho e então verás para tirar o argueiro do olho do teu irmão muito simples essa passagem também de se entender é ouvir aquela história também do macaco que está sentado no próprio rabo e rindo do rabo do outro então Jesus nos lembra das pessoas de língua grande cujas línguas estão sempre na frente do cérebro sempre falando sem pensar sem analisar a própria situação falando da situação do outro que cai no slide anterior não julgueis para não ser desjulgados não cometais um erro bobo fácil de evitar não lanceis pérolas aos porcos isso nos diz de muitas situações muito comuns na nossa vida uma delas é quando nós tentamos trazer para a doutrina espírita uma pessoa que está visivelmente necessitada de esclarecimento espiritual uma pessoa que vai levando a vida dia após dia mas sem se preocupar com a educação do próprio espírito e já está sofrendo na carne na própria matéria na própria situação circunstancial que lhe rodeia as consequências de suas próprias imprevidências então nós oferecemos a essa pessoa um momento de esclarecimento um convite para vir assistir uma palestra para de alguma forma se esclarecer e a pessoa simplesmente leva aqui na brincadeira na negociação e deixa pra lá que essas coisas religiamas não é negócio de espírito não é comigo não nós que estamos envolvidos com atividades mediúnicas nós testemunhamos não poucas vezes mas muitas vezes pessoas desencarnadas que é o conceito de espírito pessoas desencarnadas que batem a nossa porta e a característica principal da nossa casa no aspecto mediúnico é de assistência nós não recebemos aqui rotineiramente espíritos de elevado teor de luz para fazer mensagens maravilhosas não é esse o básico do nosso trabalho é assistência aos necessitados aos obsidiados e aos assessores esclarecimento é esse o nosso trabalho principal e quantos espíritos não chegam aqui desencarnados sofrendo socorridos graças a Deus a misericórdia do nosso pai dizendo que eu não sabia que ia ser assim aí o nosso mentor sempre nos inspira com aquela informação bem precisa mas você se lembra em tal passagem assim da sua vida que ele foi oferecido por um livro dos espíritos o evangelho segundo o espiritismo lembra-se daquele seu amigo e as vezes os nossos nossos mentores espirituais nos dão o mesmo nome lembra o seu amigo fulano de tal que ele convidou uma vez para ir à casa espírita mesmo então desencarnado agora em agonia em sofrimento do outro lado da vida na vida eterna no reino de Jesus ele acordou acordou tarde porque quando lhe foram atirados pérolas ele agiu como um pouco qual era o comportamento do pouco quando nós atiramos pérola para ele nem comer as pérolas que o povo quer ele simplesmente não reconhece o valor daquela joia que nós estamos atirando para ele o povo não reconhece o valor das pérolas então é isso que Jesus queria mesmo nos exaltar não perder tempo com quem não quer com quem ainda está parado com quem não quer aprender com quem não quer evoluir porque os necessitados são demais então vamos concentrar os nossos esforços naqueles que são e já estão capazes de receber a nossa assistência a nossa ajuda né pedir e dar-se e usar esse é o mandamento da fé operante e da confiança viva na justiça divina não se limitou o mestre a dizer pedir e dar-se e usar mas completou esclarecendo a necessidade de buscar e bater a fim de encontrar as boas coisas de que necessitamos né Deus me dá um trabalho onde eu possa ganhar muito dinheiro né mas se a gente não procurar esse trabalho ele não vai aparecer sozinho ninguém vai bater na nossa bota e exaltar as nossas qualidades profissionais para nos oferecer um trabalho Deus me dá a fortuna quando o certo seria dar-me forças para trabalhar né para ganhar a fortuna entrar aí pela porta estreita né porque a porta larga está aberta a todos mas a estreita a gente tem que fazer um esforçozinho para passar por ela né então nos exorta a entender a necessidade do esforço para evoluir não há evolução sem esforço não há progresso sem poluição né então se queremos subir na escala evolutiva nós temos que fazer esforço próprio ninguém vai fazer esse esforço por nós porque teria o mestre comparado o caminho do mal na evolução humana a uma estrada espaçosa e uma porta larga porque são elas que atraem a todos aqueles que não se dispõem ao sacrifício de procurarem os caminhos estreitos e ultrapassarem as portas abertadas meu pai dizia muito disso por que que cachorro entra na igreja? porque a porta está aberta geralmente uma porta grande o cachorro vê a porta aberta ainda então a porta larga tem acesso para todos mas a estreita como diz na musiquinha nossa do domingo aí é a que leva a perfeição do jeito que a gente está gordinha com gordura na moral não passa então o doutor Jesus já recomendou muita disciplina e regime de amor acalte dos falsos profetas por que gente? e como? como é que eu vou ter cuidado? o que vai me alertar para os falsos profetas? a informação? a educação? não? se eu quero me prevenir quando há certa doença da matéria o que eu faço? vou aprender sobre aquela doença na verdade vou saber quais são os alimentos que fortalecem o meu corpo para criar resistência contra aquele tipo de doença então os falsos profetas não são diferentes a gente tem que saber tem que estudar tem que procurar analisar todas as fontes de informação e ver o que nos serve o que a nossa razão aceita a fé raciocinada não? eu falo muitas vezes eu tive o privilégio hoje eu reconheço como já uma dádiva ter nascido numa família espírita mas teve aquela fase da minha vida como todo mundo tem de pesquisar saber se eu realmente estava no caminho certo ou estava simplesmente herdando de meus pais a fé espírita foi quando eu comecei a fazer um estudo sério das outras religiões eu determinei para mim mesmo que eu iria aceitar todos os convites que me fossem feitos para visitar os outros cultos e tive uma experiência muito gratificante porque eu vi que eu realmente já fui colocado no caminho do esclarecimento bem mais cedo porque a doutrina espírita recorre exatamente aquilo que Kardec nos exorta a fé raciocinada se a razão não aceitou é porque ela não pode ser expressada como a fé verdadeira porque fé inabalável é aquela que aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade Kardec assim define a fé raciocinada não a fé imposta por dogmas se me disserem que eu tenho que acreditar naquilo porque é assim que tem que ser assim sempre foi não serve para mim tem até aquela historinha daquela pessoa um forasteiro que chegou numa comunidade que celebrava em uma determinada data importante naquela comunidade e como parte das comemorações teria que subir num poste vocês conhecem o pau de sebo nas festas de interior no Brasil não? o poste tinha 100 metros de altura e ninguém nunca tinha chegado lá em cima o forasteiro não sabia que era impossível chegar lá em cima ele que já fazia isso na terra dele ele dizia deixa comigo foi subir chegou lá em cima porque ele não sabia que era impossível chegar lá em cima todo mundo na cidade naquela cidade onde ninguém jamais havia chegado lá em cima porque não havia pessoa capacitada para chegar lá em cima com esforço suficiente com habilidade suficiente nunca havia chegado alguém lá em cima mas ele chegou atrasado ele era um forasteiro chegou na cidade no dia da festa ele não sabia que era impossível e ele fez o impossível então ou seja não é impossível não? quando a nossa verdade tem que ser aceita pela nossa razão ele ficar a casa sobre a rocha não precisa de muito tempo nem muito raciocínio para tentar entender o que Jesus queria dizer nisso não há nada que se construa sem base sólida que resista às tempestades às ventanias fortes né? seja uma tarefa seja uma casa mesmo uma edificação uma casa física seja uma doutrina seja a sua própria fé se não estiver edificada em bases sólidas por pouco tempo vai ruir e vai se desmanchar vai cair Jesus ensinava com autoridade os escribas sacerdotes e rabinos estavam somente preocupados em manter o controle religioso sobre a população explorando-a em todos os sentidos principalmente no aspecto financeiro através dos impostos do ações e dizemos mudou muita coisa gente? nos últimos dois mil anos parece que nem tanta coisa mudou somente se dirigiam aos pobres para relembrá-los dos rituais dos cerimoniais dos sacrifícios e oferendas a que estavam obrigados pela rigorosa regulamentação religiosa regulamentação religiosa da época e os sofredores do corpo e do espírito estavam desamparados sentiam-se perdidos sem assistência moral e material que tanto necessitavam daí esse colorido religioso esse colorido poético que a gente não pode não tem como tirar das palavras de Jesus mesmo que hoje com esclarecimento da doutrina espírita a gente vê profundas verdades cientificamente constatadas de baixo de baixo dessas palavras poéticas e com sentido religioso mas o religioso aquela do sentido da relegação da conexão com o plano superior com a divindade quando Jesus lhes falou com a autoridade de governador espiritual do planeta sentiram-se banhados pela sua grandiosa aura de espírito divinizado que envolve toda a humanidade reconhecendo nele o caminho à verdade e à vida o caminho que nos leva a fonte inesgotável de todo amor a verdade que nos esclarece e nos liberta das imperfeições e à vida feliz na eternidade de seu fim naquela época não se tratava de Jesus como governador espiritual do planeta esse conceito veio a partir de Kardec até então quando lhe atribuiu a autoridade ele era o filho de Deus esquecendo que todos nós somos filhos de Deus então aqui uma recapitulação agora que nós tivemos análise da semana passada somada com o que nós falamos até agora nós vamos ver um sentido interessante nas bem-aventuranças especificamente nessas oito mais uma bem-aventuranças não o sermão inteiro mas por onde Jesus abriu o sermão da montanha bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus lembram-se que nós frisamos bem isso na semana passada sempre uma proposta e uma explicação porque deles é o reino do céu ele começa e termina com a mesma afirmativa com o mesmo consolo então bem-aventurados os pobres de espírito isso aí é uma sequência explicativa da dos passos evolutivos do espírito encarnado na terra ou em qualquer outro planeta mas o nosso caso que nós entendemos é a terra o espírito no seu primeiro momento ele é criado e lançado ao mundo para que? progredir para evoluir originalmente todos nós fomos criados ignorantes no sentido de que não sabemos as coisas simples e ignorantes e eu acrescento ainda e bonitos lembra que nós já falamos sobre isso aqui antes e bonitos porque isso é a conclusão dos nossos estudos depois a partir mesmo de André Luiz e vários outros autores que nós imprimimos no nosso pé-espírito tudo aquilo que nós vamos acumulando de nossas experiências emocionais dos nossos pensamentos então nós vamos dando forma vamos mesmo deformando o nosso pé-espírito de acordo com os nossos maus sentimentos e iluminando o nosso pé-espírito de acordo com o nosso progresso nossa ascensão espiritual e moral então originalmente nós fomos criados todos iguais Deus não criou ninguém feio quem é feio hoje é culpa própria tá? nosso pai é perfeito nosso pai nos criou as suas semelhanças sua imagem e semelhanças então Deus é bonito Deus é perfeição portanto nós fomos criados bonitos também então nesse primeiro momento pobres de espíritos nós acabamos de descobrir agora que nós somos seres conscientes nós somos espíritos ainda crianças nas nossas primeiras encarnações no começo da nossa evolução deixamos os instintos de lado fomos acordados pela nossa consciência descobrimos que nós somos espíritos eternos então minha vida eterna meu reino não é esse mundo é o mundo dos espíritos e o que eu tenho no mundo dos espíritos? nada que eu sou pobre tá tudo por fazer meu progresso do outro lado minhas aquisições meu lar minha casa minhas posses do outro lado que nós já aprendemos o que vale do outro lado o que constitui a riqueza do outro lado ainda tá toda por fazer portanto nós somos pobres não temos nada mas temos um consolo nosso é o reino do céu ou seja nós pertencemos àquele mundo aquele mundo é a nossa morada verdadeira portanto nós estamos aqui de passagem na terra mas nós agora sabemos que aqui que é o lugar que nós vamos exercitar a aquisição dos bens que valem do outro lado então nesse primeiro momento nós nos reconhecemos pobres o que que acontece? começamos a chorar porque é uma situação triste você se reconhecer de repente poxa vida é mesmo? não tenho nada é uma situação dolorosa então choramos por quê? porque nesse planeta não experimentaremos a felicidade completa como dizia Kardec Emmanuel e muitos espíritos afirmam com o mesmo sentido nesse mundo só conheceremos o que? a felicidade a felicidade então choramos na nossa encarnação como espíritos agora reconhecidos como pobres de espíritos nós vamos passar por momentos difíceis por provas essas provas muitas vão nos levar às lágrimas novamente gente a gente tem que estar sempre atento ao sentido alegórico das palavras e essa lapidação contínua das encarnações repetidas vão nos levar a quê? a aquisição de valores morais ao acúmulo de valores morais agora os nossos créditos os nossos recursos que valem do outro lado estão se acumulando e é quando nós já somos mansos porque agora nós já descobrimos a lei do amor não mais a violência faz parte dos nossos hábitos através das provas repetidas já choramos demais já apanhamos demais e a gente chora quando está apanhando não? então já apanhamos demais já descobrimos que a violência não é a maneira de evoluir ou seja que a predominância da matéria já não nos aflige mais nós já sabemos que existe um mundo melhor e que os valores são diferentes nós agora somos mansos porque herdarão a terra bem aventurados os mansos porque herdarão a terra Jesus fala agora dessa categoria de espíritos que já se entendem como espíritos já estão conscientes de si porque herdarão a terra teremos como mansos agora a oportunidade de voltar a terra porque aqueles que não se tornaram manso agora estão sendo convidados a deixar a terra nós já sabemos dessa história já estão indo agora deportados deportados ou seja a força por opção não deles mas de uma força superior a habitar um outro mundo que vai dar a eles a oportunidade deles serem o que são porque na terra já não haverá mais lugar para aqueles que não são mansos aqueles que não não deixaram já de lado aquela parte violenta aquela parte atrasada do seu ser então os mansos herdarão a terra Jesus agora já não fala eles é o reino do céu já não promete um céu para os mansos mas a terra se nós não entendermos bem isso aí Jesus fala do céu depois fala da terra depois fala do céu de novo resolve onde é que você vai ficar no céu ou na terra mas não é assim então bem aventurados os que tem fome e sede de justiça porque serão fatos ou seja vão encontrar os seus objetivos Jesus agora fala daqueles que estão determinados a promover também o bem porque eles já encontraram o caminho do bem mas eles tem agora aqui como obrigação de todo ser consciente que encontrou o caminho do bem tentar promover esse bem e a justiça é o bem sem dúvida a justiça é aquele fator que iguala todos diante de uma lei verdade assim na terra como no céu lei de causa e efeito leis do nosso país do nosso estado da nossa cidade a lei iguala todos em condição então se nós já nos colocamos mansos pacificados nós temos que promover também essa justiça que nós já reconhecemos e nessa tarefa nós seremos saciados porque a terra é um paraíso para quem está procurando trabalhar na justiça não é verdade? há injustiça ainda por tudo quanto é lado em certas camadas da sociedade em certos setores da nossa sociedade terrestre quando eu falo sociedade gente não vamos apenas pensar na nossa comunidade do Long Branch ou mesmo dos Estados Unidos mas da sociedade do planeta então há muita divergência muito desequilíbrio ainda na justiça do nosso planeta nós temos que promover essa justiça então permanecendo no planeta lutando pelo bem nós encontraremos farto campo de trabalho bem-aventurados os misericordiosos porque encontrarão uma misericórdia nessa condição o Espírito agora tem outros olhos os olhos que Jesus falava lá atrás que o seu olho saiba ver ele já vê o bem em tudo já vê a necessidade de ser misericordioso porque ele já entendeu também que ele é um Espírito ainda imperfeito carente de misericórdia e o caminho para se obter a misericórdia é oferecendo a misericórdia Jesus foi claro em todos os seus exemplos se você quer obter alguma coisa primeiro dê de si não é isso? fazer ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que nos fizesse bem-aventurados os puros de coração porque verão a face de Deus opa Jesus não falou palavras simplesmente bonitinhas como será ver a face de Deus aonde está Deus? no nível ainda acima da nossa compreensão verdade? pergunta número 1 novamente o livro dos Espíritos o que é Deus? e a resposta é a inteligência suprema a causa primária de todas as coisas por aí ficamos qualquer palavrosidade verbosidade além disso aí é linguiça para encher muitos muitos são os conceitos de Deus que filósofos de canto de rua aos montes tem a oferecer por ele mas a razão nos leva a crer que a resposta que Kardec obtém dos Espíritos ainda é a mais inteligente porque não se pergunta uma criança a nível de jardim da infância uma solução de um problema de física quântica porque ele falta a base falta-lhe caminhar ainda por todos os cursos que os separam ainda separam o jardim da infância da universidade então nos falta a compreensão do que é Deus mas se verão a face de Deus tem uma dica ali ó cubos de coração ou seja são Espíritos que já quitaram todos os seus débitos é uma categoria de Espíritos que nós não conhecemos ainda encarnado na Terra pode até haver algum por aí mas que puro, puro, puro 100% puro não ainda não pode haver missionários que ainda não se revelaram mas o único puro realmente de coração que passou por aqui deixou essas palavras agora há outros em pureza relativa mas somente verão a face de Deus ou seja somente atingirão um nível que já não está agora ao alcance da nossa compreensão os puros de coração então veja bem até aí o Espírito até o que que eu até ali nós estamos vendo o Espírito só incluindo evoluindo evoluindo agora bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus chegou lá em cima viu a face de Deus Deus fala vem cá meu filho você agora que um Espírito puro agora que você mora aqui no céu você é um pacificador você vai voltar agora aos mundos inferiores a terra por exemplo não inferior na classificação que o Espírito dá mas assim inferior a quem ele está agora vai voltar atrás um pouquinho e vai trabalhar na paz você vai ser um pacificador vai dar a sua cota de sacrifício não que lhe faz merecer estar nessa condição agora ou seja o testemunho de tudo aquilo que ele viveu para chegar àquele nível não é o que Jesus fez Mahatma Gandhi um grande pacificador da nossa era moderna morreu com um tiro certeiro no peito não um só poucos minutos estava desencarnado tinha que ser daquela maneira assim estava não nos seus desenhos Jesus não Jesus teve aquela toda aquela agonia que começou a noite e foi até o dia seguinte sofreu mais do que qualquer outro pacificador da história conhecida não pela paz então para ser um pacificador você vai ter agora e todos nós que atingimos aquele patamar olha que consolo maravilhoso todos nós vamos dar esse testemunho oferecer a nossa vida o nosso sacrifício como pacificadores e gente não vamos pensar que é só a terra que é campo de trabalho dos pacificadores não tem tantos planetas aí pelo universo há muitas moradas na casa de meu pai então não vai faltar trabalho para ninguém se a população da terra está em em contilhões de espíritos alguns bilhões de espíritos encarnados e desencarnados tem um campo de trabalho para todo mundo no universo todo mundo que viu a face de Deus e que agora é um pacificador vai também oferecer esse testemunho inclusive não é uma música que eu me lembro diz ouve Simão Pedro morrerás em cruz Jesus dizendo na música não e ele diz e Pedro responde não eu não mereço essa distinção se depois do mestre martírios são troféus olha que palavras lindas desse autor depois do mestre martírios são troféus depois do que Jesus passou qualquer sofrimento nosso é um troféu um primo e assim o espírito evoluído que chegou a pureza que viu a face de Deus já entende bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus aí já não é mais exatamente um passo evolutivo mas uma conclusão porque deles é o reino dos céus ou seja é o espírito em toda a sua plenitude e só sofrem perseguições por causa da justiça alguns pacificadores aqueles que promovem a justiça espíritos iluminados espíritos mais ou menos como nós a gente não é perseguido por muita coisa a não ser pelo baredor de carteira quando muito bem-aventurados sois vós aí um consolo completo quando vos injuriarem perseguirem e mentirem dizendo todo o mal contra vós por minha causa isso aí é principalmente aqueles que espalham o conhecimento adquirido do mundo espiritual aqueles que incentivam a educação do espírito aqueles que levam a palavra de jesus o conhecimento da tradução das suas leis da essência divina das suas leis porque deles também é o reino dos céus muito obrigado pela atenção do espírito do espírito do espírito do espírito que a gente o espírito que a gente o espírito é o reino dos céus Obrigado.